Olha a cara dele. Ei, tu acha que esse cara aqui, ele tá pra brincadeira? Você acha que esse cara, olha o olhar dele. Você acha que esse cara tá pra brincadeira, Ezinha? Ou ele tá pra jantar os caras? Ah! Vamos ver. Tá gravando aí já? Tá, tá. Tá gravando. Qual é o dia de cães? Salve, rapaziada. Tô aqui com Diego Branca apenas. Salve, salve. Mano, BotGap, como foi esse jogo, velho? Tô maluco até agora aqui, velho. Não, o jogo foi muito, acho, controlado na nossa parte. Então, matamos 2x2, ganhamos todas as lutas, acho que foi muito bom. Isso, velho. Tô muito feliz. É, eu tive assim, ontem, cara, eu tive esse sentimento muito de, putz, já era, tá ligado? Porque ficar no primeiro ou no segundo lugar ia ser muito difícil e tudo mais. Agora já é recendido. Tô vendo assim, vocês estavam aqui pelas vezes sempre, né? Pô, não acabou, né? Tipo, a gente tá sempre, muito confiante. Esse partido aí, pode ter certeza que aumentou 200% de cada um. Porque ontem perder, mano, cara, foi muito, muito frustrante. Foi ter certeza que o jogo ficou, tipo, caralho, perdido. Pois é, Branca, nós também ficamos, né? Nós também ficamos assim, né? Depois da derrota de ontem. Eu fiquei abalado. Eu fiquei abalado. E ele escapou, mano. Escapou pela mão, velho. Escapou pela mão. Então, agora a gente promou que a gente é um bom time, sabe? Ganhando. A gente tava em vinto até agora, então... Tem como aumentar mais aqui, ó. Só mostra que a gente é bom. É, e assim, eu tava falando que, cara, a gente precisava de mostrar que a gente tá no topo das engenharia de carga, tá ligado? Sim. Que o Brasil pode voltar esse topo. A gente já esteve em uma época, né? Você tá sentindo que vocês estão conseguindo provar isso também? Vocês são bem melhores que as outras equipes de John Maynard, sabe? Bom, então, eu tô sentindo que a gente tá num nível bom até quando ele trocou um pouco. Porque, caraca, ele ficou impressionado que a gente, por exemplo, não tá perdendo bem o que fez, né? Porque nunca aconteceu isso com ele, então... A gente tá, sim, no nosso melhor momento, eu acho que cada... O robô falou isso comigo também, rapaz. Quando o robô começou a treinar lá, a gente trocou a ideia e falou, mano, eu tô achando que realmente dá agora. Porque pela primeira vez que eu tô vindo pra fora, né? Depois de, sei lá, o robô já foi quantas vezes? Cinco, quatro? Foi umas quatro, cinco vezes já. É, então, é pela primeira vez, depois de todas as vezes, que a galera não tava perdendo todas as lanes em cinco minutos, tá ligado? A primeira vez que isso aconteceu, ele falando. Basta a gente conversar, entrar no jogo preparado, saber o que a gente quer fazer. E eu acho que, mano, a gente mostra o nosso jogo, tá ligado? Sim, tá bom aparecer dali. Cara, e, pô, você enfrentou o Offset, todo mundo tá falando, cara, pô, o Hotlane da Fenétrica é muito boa e tudo mais. Fácil. Eu falei pra caralho. O Offset foi fácil. Que eu achava, você falou uma palavrão, doutor, que eu achava, pode nem ser o ponto até mais difícil aí pra vocês. Os caras podem, sei lá, punir coisas na lenda que vocês não podem, são punidos no Brasil. Parabéns. E, pô, vocês não tiveram medo, jogaram pra cima, como que foi isso aí pra vocês também? Então, a gente, claro que a gente sabia, os caras, a gente sabe que os caras são loucos, a gente respeita eles, mas não é como se a gente fosse jogar pra trás, joga em oito e a gente não joga. Mano, a gente é louco também, velho. A gente sabe que os caras são loucos, a gente é também, pô. Então, a gente... Presente, sem medo. Boa. A gente viu o jogo rodar, tá ligado? Aham. Ó, opa. Tá de bom enquadramento aí. Que isso, ó, passou uma mulher na frente da entrevista, ai meu Deus, série cat, tu deu um tapa não? Que isso, cara? Aproveitar que alguém tá... Tá legal, Sunil. Tá de bom, né? É... Tá, cara, vocês tomaram um Brown aí também, assistiram quatro campeões e eu tava com medo, tá ligado? O Brown tem muito impacto, mas... O que você viu isso? Eu acho que realmente o Brown podia complicar muito, como que você viu isso? Acho que não, mano, acho que o Brown tava... Ô, gurumela! É, como assim, ele não pode deixar eu jogar, ou algo assim, e acho que a gente lidou bem com o Brown, sabe? Sim. E pra finalizar, amanhã, quanto a Tips? A Tips também é um time que tá mostrando um nível acima do que eu esperava, por exemplo, por ser você ali e tal. Os caras estão fazendo alguns jogos legais. O que você espera contra eles aí? Mano, a gente viu alguns jogos deles. Eu acho que todo mundo... Mano, a gente tá com certeza certa, eu acho. A gente vai entrar no jogo... Pra jogar o nosso jogo sem se respeitar os caras, com certeza, você sabe? Então, acho que... Presente. A gente tá no questão da mentalidade, então, com os personagens que a gente gosta, com o estilo do nosso jogo, acho que vai dar certo. E a gente sabe que os caras são bons também, se nós não estariam aqui, então... Se jogar o nosso jogo e respeitar o seu final. Humilde, tá? Humilde, humilde. Presente aí. Olha! Não, eu vou me arrumar pra perguntar a parada. Você escreveu só pra esse jogo ou tava ali em todos os fanes que você mostrou? Esse jogo. Ah, beleza, beleza. Que sacan... Canalha! Será que foi o seu nejo ou tava em todos? Hein? Será? Canalha, hein? Não, eu vou me arrumar pra perguntar a parada. Você escreveu só pra esse jogo ou tava ali em todos os fanes que você mostrou? Esse jogo. Ah, beleza, beleza. Eu vi que você escreveu. Pergunta foi boa, né? Insano, insano. Não, é genial. Deixa ali em todos, rolou um negocinho ali e já passa. Não, foi só esse jogo. É, e... Pode, confiante, tá? Confiante. A gente tá fazendo bem improvisado, hein, rapaziada? Eu tô vendo, Ericcate, que tá bem improvisado, hein? Eu tô vendo que tá improvisado. Parece que eu tô dentro da construção. Parece que eu tô fazendo uma entrevista dentro do canteiro de obra. Mas não tem problema, a gente tá entendendo, então tá bom, né? Tá dando pra entender, então tá suave. Vitor, você tá escludindo, todo mundo falando pra caralho. Porra, Diego Branco chegou pra ser o showman aí. Você tá tranquilo, tá de boa. Você gosta, né, cara? Ah, mano, eu acho que é mexido, assim. Tipo... Não sei. Eu só faço essas coisas, tá ligado? É, eu só faço essas coisas, vai acontecendo aí. Sem pressão, sem medo. Sem medo. Boa. É isso aí, rapaziada, mano. Obrigadão, hein, cara. Bravo, bravo, bravo. Vai dar, mano. Confia. Valeu. Bravo! Rapaz, ele com essa carinha aqui, parece que ele nem tem ideia, né, Isa? Ele nem tem ideia do tamanho que ele tomou depois desse jogo. Será que ele imagina? Não, né? Mano, ele... Eu acho que ainda não, tá ligado? Mas, assim, o PH vai falar com ele, porra. Rapaz, esse jogo impulsionou a carreira do Brance no nível bizarro, tá ligado? No nível bizarro. E é como eu falei, está com o pezinho lá, o pezinho na Lec, mano, falando a real. Ou na LCS, né? Espero que na Lec, mano. Espero que na Lec. Mas esse jogo cravou pro Brance um pezinho numa Liga Major. Porque as pessoas, às vezes, não entendem, rapaz. A galera acha que estar numa Liga Major é só relacionada à gameplay. Não, tá ligado? É imagem, é mídia, é o cara chamar atenção, tá ligado? É muita coisa, tá ligado? Muita coisa, muita coisa, muita coisa. Então, o combo, o Brance jogou bem, mas toda a mídia que ele trouxe em cima dele, tipo, ele cavou o pezinho dele na Liga Major. Vamos ver se o PH vai vender, né? Vamos ver, né? Será que ele vende? Sim, talvez. Sair mais uma vez pra lá, pra fora de novo ou não? Eu acho que já tá pronto. Ele já, mano, tipo, foi muito rápido, tá ligado? A evolução do cara e a mídia dele cresceu muito, mano. Então, eu tenho certeza, cravo mais de uma cravada do Bahia na lista, que vai receber proposta. Certeza. Lec LCS, certeza absoluta. Não só pela gameplay, como eu falei, mas gameplay mais mídia, mais, tá ligado? Engajamento que vai trazer pro time, por ser um brasileiro, etc. Então, vamos ver. Tem que dar uma caprichada no inglês só, né? Só precisa dar uma caprichadinha. Ah, mas isso aí saiu de menos, pô. A galera ajuda, pô. Ganhando 20k do por mês, Ezinha, dá pra pagar um professor particular, não dá? Dá. A org paga, pô. É, pô, ganhando 20k do por mês, pô, por que não? Por que não, professor particular? É, é, ez me, 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 ez me caralho! Me respeita, porra, eu sou o Diego Bense, porra. Brabo, brabo.